E você encontrou a Raquel aqui fora? Sim, sim. Você foi pro show da Taylor Swift? Foi um acaso, assim, a gente se encontrou, a gente pôde se conhecer, foi incrível, ela tinha acabado de sair também, foi muito bacana, assim, eu achei também, concordo com o Chico, acho que ela saiu prematuramente, né, infelizmente ali, tinha um caminho tão bacana ali, e foi uma pena, assim, mas faz parte, né, do jogo, tá dentro do jogo, são as regras, então, enfim, mas eu senti bastante, assim, da mesma forma que eu acho que André sentiu muito, sentiu de verdade ali, eu acho que tem uma fala dela que sempre me marcou muito, inclusive até falei com ela sobre isso, dela ter dito que bem cedo ela viu que André seria um amigo fiel dela ali até o final, ela fala o nome dele, assim, logo no início, e isso me marcou, assim, pra sempre, pude falar pra ela isso, e, enfim, mas vida que segue, ela pode voltar pro reality, né, uma vez que tem chá e tem nada, uma volta, podemos ter uma fazenda 16? Raquel Scherazade numa fazenda 16, enfim. Uma dúvida de cu e fofoqueiro, assim, agora, né, você já se contará de boa, mas te incomodava em algum momento a galera ficar chipando ali, o André? Não, eu tava, é o que eu falei pra você, acho que a gente, eu e o André, a gente, antes disso tudo, a gente tava num lugar de quem ama liberta, sabe? Eu acho que nada mais interessante, assim, nada mais bacana pra quem está nesse momento de vida poder ter esse momento aqui no reality show, e acho que quem ama liberta mesmo, o André tava ali, de corpo e alma, e acho que isso foi um grande presente pra nós dois, é como eu falei desde o início aqui, assim, sabe? E, isso que é o mais importante, acho que faz parte da internet também, até falei sobre isso na live com ela, falei, a internet tem esse lado bacana, mas também tem esse outro lado de que faz um esforço enorme pra criar alguma coisa, criar um embate, principalmente entre mulheres, enfim. Nossa, gente, a gente tá vivendo uma era de, cadê a sororidade entre as pessoas, né? Tá muito na palavra ainda, eu acho que na atitude das pessoas, as pessoas gostam desse enfrentamento, gostam de criar essas coisas, e se fosse pra ser uma história ali dentro, que fosse uma história mesmo, entendeu? Então, mas eu acho que, enfim, não era pra ser, né? Mas muita gente especulava, assim, que vocês tinham terminado, porque ele ia entrar na fazenda, que ele tinha, ó, cara, ele me ligou, vamos terminar, mas não foi isso, vocês já tinham terminado. Não, a gente, eu morei, eu tava morando em Portugal, fiquei morando em Portugal três meses, voltei, fui fazer um filme, o André tava trabalhando aqui também no teatro, aí a gente, a gente, foi um momento muito particular nosso, como eu falei pra vocês, né? A gente já teve outras separações, onde não ficaram expostas, assim, então... Que ninguém tinha entrado na fazenda. Então, assim, foi um momento muito particular mesmo, de uma ressignificação da nossa história, que era importante em determinado momento, e se fez mais importante ainda depois, assim, eu acho que com a entrada, né, com esse lugar dele, de ser importante pra ele estar ali, eu acho que, talvez, se eu tivesse falado pra ele, André, a gente tá numa situação assim, acho que isso pode não ser legal, né, acho que você... e pode ser uma separação mais ainda efetiva aqui de nós dois, mas pelo contrário, eu acho que o que eu enxerguei, além, e acho que ele também, foi que de fato poderia vir a ser algo bastante importante pra gente, enquanto pessoas que estão juntas há oito anos, né, que tem praticamente um filho, né, eu sou mãe solo, mas André, desde os quatro anos do meu filho ali, do meu lado, então eu sou uma mãe solo fértil, eu costumo falar, porque ele ressignificou a minha vida também, nesse lugar de mãe... E quinta ele tá aí, pô, quinta ele tá aí com... Não, 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 a gente torce pra que ele fique lá e que ele tenha um caminho, um destino... É isso, gente, eu não posso falar muito não, gente, vocês são fogo, hein, vocês, ó, vocês, hein! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho